Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Começa agora Alvorada com Nando Garcia Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Uno Maior Olá pra você querida e querido telespectador e rádio ouvinte Gratidão pela sua companhia e por essa audiência maravilhosa Quero agradecer as técnicas e técnicos que estão nos bastidores E a todos e todas Começando aqui o Alvorada, como eu disse Eu sou o Nando Garcia e ele, nosso querido Tiago Soares Olá Tiago Olá Nando, família Feal Alegria e paz a todos Espero que a gente aproveite mais uma vez Esse ensino Essa energia Essa união aqui de corações, meu amigo Nando E toda a família Feal Muito bem Se você quiser ouvir ou assistir esse programa Ele vai estar aí na próxima semana já Lá no YouTube Então você abre o site do YouTube Em cima tem uma busca Coloca lá RBN barra TVMM E aí você desce Clica no ícone da Feal azul Que está ali representando, né? A TV Uno Maior e Rádio Boa Nova E embaixo vai aparecer playlist Aí você desce alguns programas E vai encontrar lá Alvorada, né? Com os quinhentos e poucos programas Que já estão lá Muito bem Hoje nós vamos trazer aqui Do livro Evangelho no Lar A Luz do Espiritismo De Maria Tecompre Que é, não é, foi Uma componente Fez parte da Federação Espírita do Estado De São Paulo E aí nós abrimos aqui No capítulo oitavo desse livro dela Que diz assim Força do pensamento Ela extraiu algumas palavras do Emmanuel Do livro Pensamento e Vida Tem alguns comentários dela, né? Sobre sempre focando o evangelho E aqui ela coloca Higienizar a mente Que é o título do nosso Emmanuel E tem assim comentários dela E tem palavras do Emmanuel Então vamos lá O homem é o artífice do seu próprio destino E como tal escolhe o melhor caminho a seguir Tomando a postura de Espírito Eterno e Filho de Deus Procurando edificar em si a paz O amor e a concórdia Melhorando sua vida Ou sua qualidade de vida Através do pensamento E da vontade Dirigidos para o bem E o pensamento, né, Tiago? Também é uma construção, né? É uma pavimentação A gente vai pensando e pavimentando o nosso caminho E através do pensamento na nossa mente Não no cérebro O cérebro é o órgão, né? Mas a mente, o campo mental Ele é riquíssimo E é da onde nós podemos extrair os pensamentos E podemos pavimentar um caminho melhor Como a nossa autora aqui também E Emmanuel dizem aqui neste texto, né, Tiago? É, meu querido E você sabe que, como você disse, né? O cérebro é o órgão Replicando o doutor Bezerra de Menezes Ele está dizendo que o cérebro Escreta, espelhe o pensamento É o órgão que... Olha que coisa, né? A gente imagina como se o cérebro fosse e tal Ele está expelindo uma criação do Espírito E você sabe que a gente aprende também, Nando Que o pensamento é como se fosse uma energia E você sabe que no livro dos médiuns Os Espíritos comentam assim Que é como se fosse uma energia Próximo daquele elemento básico, né? Daquele elemento mais puro É como se fosse uma substância muito pura O nosso pensamento Ela é uma força Ela é uma energia eletromagnética E a gente fazer uma seguinte paralela, Nando Olha só que interessante O amor não é um sentimento E quando o amor é colocado a serviço A gente poderia dar um nome assim De caridade, como o Chico dizia, né? É o amor em movimento O pensamento, Nando Eu gostaria de fazer o seguinte paralelo Porque a gente vai entrar nessa frase maravilhosa Que a autora colocou Diz assim que nós somos os artísticos, né? O pensamento, Nando Não seria a nossa vontade em ação? Aí se transforma em pensamento Porque ele se transforma numa energia Você pensou algo, você quer algo Então você materializou aquilo que você quer Você exerceu a sua vontade Transformou em pensamento Deu pra dizer que você captou esse paralelo, né? Sim, concretiza, né? É onde nós construímos Onde vem para o mundo nosso material, né? Um mundo tangível, vamos dizer assim, né? Porque o pensamento é intangível Para o nosso Para o nosso ambiente aqui Para a nossa dimensão Mas a gente sabe que o pensamento tem vida Tem forma Ele realmente existe Ele só para nós Que é intangível Mas para nós Ele também é sentido A gente sente o pensamento Por exemplo A gente não vê o pensamento Mas quando aquilo se aproxima de nós A nossa sensibilidade Da mediunidade que temos Aquele pensamento Às vezes até não nosso E isso ocorre A gente vai sentir Que esse pensamento Está nos influenciando O pensamento influencia Vamos supor também Uma pessoa profere uma palavra Essa palavra tem um sentido Essa palavra tem um significado Quando a gente ouve Ela entra onde? No nosso pensamento Ela entra no nosso campo mental Então veja como a palavra Ela tem realmente um peso Uma existência Ela é realmente Realmente ele tem contornos O pensamento ele tem Vamos dizer assim O que eu poderia dizer? Ele é o desenho Daquilo que será É um projeto Vamos dizer assim Quando a gente vai para um arquiteto E a gente quer projetar A nossa caça Por exemplo A gente vai passando As ideias para ele Ele vai captando Aquelas ideias Ouvindo E ele transforma E coloca no papel E aí quando a gente Com os nossos olhos Olha para aquela planta A gente vai ver Puxa, ali está se formando Aquilo que realmente queria Não é, Tiago? Muito lindo E você sabe que essa reflexão Tem total sentido Que o Kardec fala Em obras póstumas Nando, olha só Ele dá o nome de fotografia Ou telegrafia do pensamento Olha que curioso Para nós, né? Vamos por assim Eu falo assim Nando, lembra agora De um momento feliz na sua vida E você como se na sua mente Folheasse um álbum de foto Olha a explicação que o Kardec dá Ele diz assim Tudo bem Uma pessoa que está próximo de você Não enxerga o seu pensamento, né? Parece que é uma coisa inacessível Aí ele diz assim Mas, mas Para os espíritos É como se eles estivessem Folheando, Nando Com você Essa expressão que ele usa O seu pensamento E contempla junto com você Aquilo que você está pensando E mais Além deles terem capacidade De saber o que você está pensando Eles podem te ajudar Nessa pesquisa Ou perturbá-la Então, para nós O pensamento é algo tão Não é tão etéreo Mas para o plano espiritual Eles contemplam Sentem, sabem E nos ajudam até A encontrar Quando a gente está querendo Buscar um pensamento A encaixar um determinado pensamento Eles nos ajudam Olha que coisa curiosíssima É, então Que bom que eles O plano maior Possa Nos ajudar Quando a gente está conectado Com eles, né? Porque senão pode acontecer O inverso aí Que você Falou E é verdade O texto Segue quando ela A autora, né? A Maria Tonitelli Ela é Tonietti Maria Tonietti Compre Ela fala assim, olha Emmanuel Nos ensina que Aí Ela coloca a frase do Emmanuel O pensamento contínuo É o fluxo energético Revestido de poder Criador Pensando Pensamos Ou pensando Criamos Através do pensamento Daquele Que criou Todas as coisas Que é Deus A gente também está Mergulhado No pensamento Do nosso criador E cocriando Mergulhado Nesse poder Do criador Nós estamos ali Manipulando As forças divinas Nando Que coisa bonita Por isso que ele Diz assim, né? Revestido do poder Criador E uma pergunta Que eu vou fazer Que o Kardec fez Nando Na questão 833 Do livro dos espíritos Ele pergunta assim Se nós temos liberdade De exercer Esse poder criador Olha que curioso Que pergunta bacana Ele diz Nós temos essa liberdade De exercer O nosso pensamento Livremente, né? E os espíritos Dizem que No pensamento Goza o homem De ilimitada Liberdade Nando Ilimitada Liberdade Deus pode até, né? Vamos dizer assim Deter o voo Eles dizem Mas nunca pode Aniquilar totalmente Nosso pensamento Porque é um atributo Da nossa Da nossa condição De espírito E ele diz assim Nando Que só Deus Tem a capacidade De ler De julgar De condenar Ou de absorver Dentro da sua justiça O que a gente pensa Então nós temos A total liberdade Do exercício Desse poder Criador Isso não é Maravilhoso? E é De responsabilidade Também, né? Tiago A gente tem que ter Muita responsabilidade Porque a gente sabe Que o nosso pensamento Até outro dia Eu escrevi uma frase Que eu gosto De escrever frases Estou colocando Até nas redes sociais Essas frases Porque eu me lembro A frase Tinha na imagem Muitas milhares De estrelas Tinha um áudio Nessa mensagem E ali na mensagem Quando eu olhei Para aquela imagem Ouvi aquele áudio Me inspirou Que a gente Veio lá E lembra Quando Jesus diz Na casa do pai Existem muitas moradas Se a gente Hoje Tecnologicamente Não chega ainda A essas estrelas Os nossos pensamentos Chegam Eles vão Numa velocidade E chegam Realmente A A A Os cantos Recantos Do universo Para a gente Ter uma ideia De quanto A gente é responsável Por exemplo No nosso planeta O que nós pensamos Aqui Deste lado O André Luiz Fala isso O nosso pensamento Ele também Se Pode ter E acabar Tendo contornos Em outro ponto Do planeta Chega E aí Chega Aquela influência Do nosso pensamento Aí quando A gente diz Que temos Que ser responsáveis É porque Esse pensamento Pode causar Alguma coisa Né Alguma Algum Algum Transtorno Para alguém Que a gente Muitas vezes Emitiu Aquele pensamento Quando a gente Julga Quando a gente Aponta Né Às vezes Tem lá Aquele preconceito Para com Um determinado Povo Aí a gente Fica emitindo Aquilo Chega lá Né E aí depois A gente vai Sofrer as consequências Disso Então É muito O nosso pensamento É muito Tem uma força Né Tanto que aí Você diz Que Só Deus mesmo Para Conter Né Mas Ele nos dá Uma liberdade Imensa Né Exato E E ao mesmo Tempo Que nós Podemos Tocar Qualquer Coisa Nando Como você Está Explicando Para a gente Nada está Tão longe Quanto a Força Do nosso Pensamento Podemos Tocar E nos Aproximar De Tudo e De todos Olha que Coisa Bonita Olha como Também Nós nos Assimilhamos Um pouco A Deus Né É um Atributo Mini De Deus Quando Deus Está em Tudo e Todos Nosso Pensamento Também faz Com que a gente De alguma Forma Ainda Que limitada Acessemos Né E temos Contato Com outras Pessoas E daí A nossa Responsabilidade Por isso Nando Na primeira Parte do Texto Que a Nossa Querida Maria Contre Coloca Ela diz Assim Que O homem É um Artífice Do seu Próprio Destino E ela Também Traz Ela está Filtrando Um pensamento Do Espírito Verdade Do capítulo 6 O texto 6 Também Que ele Diz Assim Olha Deus Quer Que vocês Sejam Artífice Da sua Própria Imortalidade É uma proposta De Deus É um objetivo De Deus Então ele concedeu Essa liberdade Para isso E agora A doutrina espírita Nando Nos ajuda A traçar um roteiro Seguro Para a gente Exercer Esse nosso Pensamento Não é? Nos educarmos E porque Se o pensamento Ele é tão forte Assim E nós temos Total liberdade Opa Então nós precisamos Aprender a exercê-lo Como aprender A dirigir um carro Numa cidade movimentada Porque nós podemos Colidir com outras pessoas E causar Como você está Ressaltando muito bem Um dano Em outra pessoa Com o pensamento Com o pensamento Esse alerta Que a doutrina espírita Vem deixar bem claro Sabe? Aquele conhecimento Nando Que antes era reservado Apenas aos iniciados Apenas a um círculo restrito Agora a doutrina espírita Vem dilatar isso E popularizar essa informação De como nós estamos Interconectados Com certeza Eu estava assistindo Uma palestra Do André Trigueiro Quando ele fala Que a doutrina espírita Ela não detém Todas as coisas Que a gente Enumera De saberes Que a doutrina espírita Nos passa A doutrina espírita Ela veio para nos ensinar Esses saberes Que já vem Sendo E trazidos Há milênios Basta que a gente Olhe A gente outro dia Estava falando Sobre o amar A Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a si mesmo Em outras Religiões Os profetas Mesmo Na Bíblia Já falavam Sobre isso E a doutrina Já fala de coisas Que já se falou Mas Tem uma tradução Tem uma explicação Tem um clareamento De compreensão Do que A gente precisava A gente precisa saber Para clarear Nosso caminho A Joana de Angeles Diz que nós Produzimos Noventa e cinco mil Pensamentos No dia Em um dia A gente Às vezes Não consegue Nem identificar Dez Às vezes Vinte Trinta Pensamentos Imagina Noventa e cinco mil E O Miramês Fala que É tão importante A gente Pensar No que está pensando Quando ele fala Que Quando O pensamento São como serpeios Faz aquele movimento Como a cobra Faz De serpeios De ondas Assim E ele diz Ele diz que Quando a gente Quando esse pensamento Está nascendo A gente tem como Saber Vamos dizer Como aqui o Emmanuel Fala Como a nossa Autora fala Ele fala Ele fala assim O Emmanuel Revestido Pensamento Pode ser Revestido Então O Miramês Só fala isso Que no momento Que a gente percebe Que não vai ser Um bom pensamento Que a gente pode Ou Ele está ali Nascendo E isso A gente sabe Se a gente Começar A prestar atenção Os nossos pensamentos Quando ele começa Ali a nascer E a gente sabe Que não é uma coisa boa A gente já começa A gente começa A trabalhar Esse pensamento De forma Ou A gente já elimina ele Ou a gente Torna Esse Torna Esse pensamento Melhor A gente Reveste ele De De alguma coisa Melhor Por exemplo Se a gente for Julgar alguém De imediato Quando a gente Começa Querer julgar Aquela pessoa A gente fala Não Mas essa pessoa Ela tem Qualidades Ali Ela é uma pessoa Muito inteligente Quer dizer Naquele momento A gente não deixa Que esse pensamento Se produza Saia de nós A gente muda A gente reveste ele De uma energia Boa Então é isso Que a gente precisa Tomar Esse Grande cuidado Se a gente Conseguir fazer isso Com um pensamento No dia A gente já está Começando a crescer A entender Se a gente Parar Nesse momento Aqui A gente está falando Você aí está Ouvindo Está nos vendo Algum pensamento Está começando A nascer Em você Quer dizer Te distrair Te tirar Do foco Isso acontece Muito lá Em palestra Tiago Na palestra A gente observa A pessoa Não está Focando No que está Sendo dito Ela não está Olhando Ela não está Nem procurando Entender Ela está Longe O que é isso Se não os pensamentos Né Tiago Sim Nando E você sabe Que Olha só Imagine você Experimentar Uma coisa Como você está Dizendo assim Algo que a gente Falou De Ninguém está Vendo O que eu estou Pensando Estou ali No silêncio Dos meus pensamentos Aprendi agora Que eu tenho Total liberdade De pensar O que eu quiser Me Deus Dá total liberdade Que eu quiser Solando Que a gente Precisa tomar Um cuidado Enorme Colocando uma camada Mais disso Que você está Falando Assim Porque ao mesmo Tempo que temos Total liberdade Deus criou Um mecanismo De total Responsabilidade E eu acho Isso importante A gente ressaltar Porque vai fazer Total diferença Na nossa vida Antes a gente Não se importava Com determinados Pensamentos Agora com a Doutrina espírita A gente fala assim Poxa Se como o André Luiz Lá no livro Resposta da Vida Diz que O pensamento É a fonte criativa É uma fonte criadora Eu estou criando algo E quando eu crio Nando Eu fico Agora a gente está Aprendendo Que coisa mais Que eu fico Preso Às minhas Criações E isso O mundo Empresarial O mundo Da autoajuda Do desenvolvimento Que busca Até a força Do pensamento De um cuio materialista Já se deram conta Do poder Disso Nando E as pessoas Estão começando A se conscientizar E a gente já tinha Isso na doutrina espírita Há tanto tempo E agora a gente Precisa dar valor Nesse ensino Que o nosso poder Ele exerce Uma força criativa Não é porque Nós temos um destino espiritual Que aquilo está preso E o pensamento E o pensamento Seria um desses atributos Que teria a capacidade De alterar O nosso destino Isso não é incrível Ao mesmo tempo Que isso seríamos Responsabilidades Para o lado ruim Vamos dizer assim Mas para o lado bom Também Ao mesmo tempo Como você está falando De se controlar A hora que vier um pensamento Você segura Você vai ter benefícios Você vai ter apoio espiritual Você vai colher Você vai estar aumentando A sua resiliência A sua força Tudo são atributos maravilhosos De que compensa A gente exercer Esse nosso atributo De divino Com propriedade Então eu acho isso Muito, muito, muito especial Porque a gente vê Pessoas aí Que não tem religião Materialistas Já compreendem A força do pensamento E nós temos Toda essa informação Estamos deixando Um pouquinho de lado Temos que resgatar Realmente esse ensino Por isso que é importante A gente se alimentar De boas De boas mensagens De boas notícias De bons livros De tudo que for de bom Porque isso alimenta O nosso pensamento Ah, eu não sei escrever Muito bem Ah, eu não sei falar Muito bem Puxa, então Vamos alimentar Nossos pensamentos Nosso campo mental De ensinamentos De aprendizado Pessoas com grande capacidade Como a gente tinha O Chico, Xavier E temos ainda Ele não deixava De aprender Ele sempre falou Sempre estou aprendendo Sempre estou O Emmanuel Pede para mim Que eu leia Eu vou lendo Quer dizer Só um enriquecimento Da alma Do nosso campo mental Então, cada vez que a gente Aperfeiçoa isso Nós vamos conseguindo Alimentar esse campo mental E naturalmente O que vai sair de nós Se não boas coisas E a gente sair Por aí Distribuindo Esses nossos pensamentos Que se transformam Em palavras Em mensagens e mensagens boas Para os outros A gente está fazendo isso Exatamente Para quem? Para nós mesmos Porque É a lei Ela funciona desse jeito A gente não tem como mudar a lei Ela funciona assim A gente sabe Que é semeando Plantando Que nós vamos colher O fruto Desse nosso esforço É difícil É difícil Estamos toda hora Bombardeados De pensamentos infelizes Tristes Angustia Antes Ansióde Ansiedade De lembranças Do passado Sim Estamos Mas a gente precisa mudar Isso o que? Ingerindo Trazendo Para o nosso ser Aqui Para o nosso Âmago Coisas boas Né Thiago? É porque Se o que a gente Pensa A gente responde O que a gente pensa A gente fica preso Nando A gente se Entende Que Nós estaremos Herdando As nossas Próprias Criações Poxa Eu quero a mudança Eu quero paz Mas quando eu chego em casa Eu sou O que causa o tormento E depois Depois que causou A confusão Eu falo Poxa Eu queria tanto paz Na minha vida Nando Mas eu estou gerando Aquilo Então não tem sentido Não seria um castigo divino Seria uma própria Consequência Dos nossos pensamentos Dos nossos sentimentos Então Isso dá um Um conhecimento Tão especial Nos liberta De tanta coisa De tanta É Auto-engano Nando A ponto De fazer com que Agora A gente se sinta Mais forte E ao mesmo tempo Mais livre Porque se eu tenho A capacidade de pensar Diferente E criar uma nova vida Para mim Você concorda Que isso me deixa Me dar um sentimento De liberdade Muito grande Por exemplo Eu tenho um sentimento Que me limita Nada mais justo Nando Por exemplo Igual você Ajudando numa terapia A pessoa criar Novos padrões De pensamento Olha só Isso não vai curá Fala Nando É que nem você falou Que os benfeitores espirituais Leem Os nossos pensamentos Então Significa que a gente Tem um arquivo Significa que a gente Pode produzir Páginas novas Uma coisa que eu sempre falo Vamos escrever Uma nova história Nós temos aí Cada dia Uma página nova Então A gente vai lá Pega aquela página nova A gente Vai escrever Uma nova história Se a história Chegou até o ponto Que está Chegou Agora daqui pra frente Pode ser muito diferente Então A gente começa A traçar Desenhar Novas Novas histórias Com novas palavras Nova linha Novos pensamentos Então a gente vai alterando Aquele campo Que fica É vicioso Tiago É vicioso A gente fica Num Uma Uma circunferência Uma elipse De pensamentos Rotativos Que ficam Indo e voltando E voltando A gente fica Realmente Num emaranhado De pensamentos Nos quais a gente Precisa alterar Mudar Renovar Exato Aí Com os sabedores Desse 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 conhecimento Agora eu entendo Que eu não estou preso Nando Numa má história Numa má estrela Que eu tenho capacidade De me curar Através como Da mudança Do pensamento Isso me dá Um alívio enorme Porque poxa Eu estava achando Que eu sou Um Eu tenho um defeito De fábrica Eu tenho uma tristeza Eu tenho um determinado Uma crença Uma fobia Um medo Que eu nunca mais Posso tirar da minha vida Não Pode sim Aliás Você deve Você tem essa capacidade E os próprios espíritos Dizem que determinadas Limitações Colidem o nosso curso Para desenvolver Nossa inteligência Desenvolver essa força De vontade Que nós temos Porque Quando a gente comentou Esse pensamento Seria essa nossa vontade Em ação Essa vontade Em movimento Transformando em pensamento E aí Os espíritos Dizem que Esse pensamento Vai plasmar O hábito O comportamento A vontade E por consequência O nosso destino A gente vive Numa sociedade Hoje Onde a gente Busca bons hábitos Onde a gente Aprende da neurociência Das influências Dos hormônios E tudo mais E agora A doutrina espírita Vai até a raiz Da situação E começa onde? No nosso pensamento Então isso é lindo É maravilhoso E essa lição aqui É algo que a gente Deveria realmente Bater muito em cima Mostrar realmente Que nós estamos Criando a todo momento Nosso destino A nossa capacidade Eu lembro que uma amiga Comentando uma coisa Comigo essa semana Nando Eu disse assim Ah, tomara que essa pessoa Pague E eu quero que pague logo Olha só o que ela Está pensando O que será Que ela está criando Eu pensei assim Poxa, ela está atraindo Dores para o seu caminho Porque ela está Pensando contra a misericórdia Então, aí a gente mesmo Acaba criando Empecilhos Impedimentos Obstáculos Nós vamos sofrendo Com o adoecimento Porque uma coisa Mal pensada E dirigida a alguém Depois até Transformada em palavra Isso adoece Adoece E aí depois A gente fica procurando Como é que nós adoecemos Aí a pessoa fala Não, mas eu sou Super saudável Eu me alimento bem Eu faço exercícios Eu leio Eu assisto Bons programas Eu pesquiso Boas coisas Mas quando fala Ou quando coloca O seu pensamento Em ação Às vezes não está Aí adoece Não está colocando Com qualidade Tiago É porque o Paulo Lá na carta Aos Colossenses Ele diz assim Pensai nas coisas De cima Olha só o alerta dele Em prol da saúde mental Emmanuel vai comentar Esse trecho de Paulo Ele diz assim Pensai nas coisas De cima Se ocupe com as coisas Do céu E não com as coisas Da terra Porque a gente sabe Das consequências Desse pensamento Se a gente ficar Igual essa amiga Que eu comentei Imagina Ela querendo A punição Da pessoa E mais Ela queria aquilo logo Aquilo estava queimando No coração dela Qual é o resultado De um pensamento Como esse Quanta substância Está sendo Produzida Da sua mente Que está envolvendo Ela mesma Nesse emaranhado Ela mesma está se enrolando Olha só como Deus É maravilhoso Não tem um sistema De punição Nós mesmos Somos os algozes Ou os nossos Próprios anjos Isso não é lindo Compreender Deus Dessa forma? Sim Com certeza A gente Vê o quanto A gente tem Como expandir Os nossos pensamentos Crescer Evoluir A gente tem espaço Para isso Não estamos limitados Às vezes a gente está limitado Aqui no corpo físico E a gente sabe Que existe Impedimentos Que naturalmente Acontecem No campo físico Mas o pensamento Ele é livre De a gente poder Expandir esse pensamento Crescer Evoluir E para onde quer Que a gente vá Ele continuará Conosco A nossa Nossa riqueza Também A gente pode eliminar Todos aqueles Que não tem Serventia Nenhum Ou transformá-los E seguir em frente É a nossa herança É a própria herança Muito bem A gente vai dar Uma pausa aqui Para um momento De prece De oração E de vibrações Esperamos Você querida E querido E espectador Coloque aí Uma água Para que os benfeitores Possam No momento Que você estiver Ouvindo E assistindo Esse programa Essa energia Boa dos benfeitores Vai chegar Para você Então vamos lá Nesse momento Então Nós vamos acompanhar As palavras Do nosso querido Tiago Que vai nos conduzir Pela prece Pela oração E pelas vibrações Vamos lá Então Tiago Então vamos Meus amigos Nós estamos aprendendo Que o pensamento É vida O pensamento Cria Vamos criar Algo bem bonito Tirar o melhor Do nosso coração Os nossos melhores Sentimentos E vamos direcionar Meus amigos Nosso pensamento De paz E de bênçãos Ao nosso planeta Terra Essa casa Maravilhosa Que nos recebe Envolvendo Muita luz Muita luz Mentalize Caindo pétalas De flor Bênçãos Sobre toda Nossa humanidade E aquelas pessoas Que se sintonizarem Com o amor Sintam Um pouquinho Da nossa oração E os seus corações São reforçados Na fé Levantados Na esperança Na alegria De viver Mentalize Meus amigos Aquela pessoa Que você sabe Que está precisando De saúde De ânimo É um diagnóstico Difícil Um exame doloroso Que ela passou Uma notícia ruim Envolva elas Essas pessoas Em Muito amor Em muita luz Mentalize Dando um abraço Um aceno E nós também Estendemos Senhor O nosso pensamento A nós mesmos Senhor Ilumina A nossa consciência O nosso caminho Os nossos passos Que os nossos pensamentos Possam ser claros Objetivos Na melhor direção Inspira no Senhor O caminho reto Tiras o nosso pé Da queda Desvia o Senhor A nossa direção Do mal Que a tua voz fale Cada vez mais forte E firme No nosso coração Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito o Senhor A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Senhor Perdoe as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aqueles Que nos tem ofendido Não nos abandonei Senhor Nas tentações E livra-nos De todo mal Que assim seja Graças Graças Assim seja Gratidão Tiago Pelas suas palavras Nos conduzindo Aqui nesse momento Tão importante Em que os pensamentos Se transformam em palavras Palavras em vibrações Em oração Em prece Chegando àqueles que Com certeza Mais precisam E a gente quer falar aqui Do Clube Amigos da Boa Nova É um clube É uma reunião De pessoas afins Que querem Todas essas pessoas Que fazem parte Do Clube Amigos da Boa Nova Estão colaborando Para que a disseminação Do Espiritismo Do Evangelho de Jesus Do bem Para todo o planeta Porque pela internet Hoje A programação chega A tantos corações Que estão ali Solitários De repente Num país Aí determinado Do mundo Onde não tem Centro Espírita E aí a pessoa Pode receber as mensagens Então Vou passar um site Para você Se informar Que é o Amigos da Boa Nova .com.br Nós temos também Os telefones Que fazem parte aí Para você falar direto Com as nossas Colaboradoras E colaboradores Que é o 0800 12 018 38 E também O Pix Para a região de São Paulo Que é o 11 2458 3214 E o Pix Que a gente tem Dentro do WhatsApp Vou explicar por quê Porque o número do WhatsApp Que você pode se comunicar De onde você estiver Também é o Pix Então vou passar Duas vezes esse número Para você gravar bem Aí 11 972610272 E como o Pix É o mesmo número 11 972610272 Com o Pix Você pode fazer uma doação Instantânea Durante o programa Você já pode fazer Essa doação Para a manutenção Dessa comunicação Do bem Do amor De Jesus E o Tiago Também vai falar Algumas Coisas Importantes Quando a pessoa Se associa Né Tiago Com certeza E Nando Eu queria também alertar Que agora tem um site novo Portal Mundomaior .com.br Lá também vai ter as informações Para você ajudar Esse projeto Que salva vidas Nando A Fiel há décadas Vem fazendo esse trabalho Maravilhoso Levando conteúdo Gratuitamente A milhares de pessoas Em todo o mundo Então para você fazer Parte desse trabalho Ajude Você ainda vai ter desconto Em eventos culturais Você vai ter desconto Na Editora Mundo Maior Para adquirir livros De várias editoras Editora Mundo Maior Reúne Então não só Mas tem de várias Editoras e autores Você vai ter um acervo Maravilhoso De acesso Com descontos incríveis Até 40% Até mais Dependendo da campanha Que vai ser feita No livro de lançamento E outros que tem lá Solicito que você Confira Entre no site Aproveite Faça parte Desse time maravilhoso Que é um De colaborador Da FEAL Exatamente Em breve A gente vai ter O Encontro Amigos Da Boa Nova Que está retornando Depois aí Da pandemia E são poucos lugares Então entre no site Da Rádio Boa Nova Ou da TV Mundo Maior Só colocar no Google Lá Aí você tem informações Sobre O Encontro Amigos Da Boa Nova A Maria Tonietti Compre É uma colaboradora Da FESP E ela trouxe esse livro Para a gente possa Se banhar Em bons pensamentos E aí encerra aqui O texto assim dizendo Assim como a lâmpada Quando acionada Arroja de si Os fotônios Formando o seu campo Iluminado A nossa alma Ao pensar Lança fora de si Princípios espirituais Que são pacotinhos Como os fotônios Da eletricidade Formando correntes Que fluem Da nossa mente E consequentemente Formam a aura Através desse campo mental Influenciamos E somos Influenciados Somos O que pensamos E exteriorizamos O que sentimos Que beleza Tiago Que beleza E você vê O arte científico Que ela está Trazendo Comparando O pensamento A luz E isso é O espírito de Lamené Nando Ele fala assim Que o pensamento É como se fosse Uma energia Elétrica Espiritual Olha só Uma eletricidade Espiritual Olha que legal Você sabe que A ciência Já colocou até Eletrodos na cabeça E há uma voltagem Que é produzida Dentro do nosso cérebro Tem uma energia Elétrica mesmo E essa energia Que é produzida Tem por trás Uma energia espiritual Que ela está Nos alertando Que a gente precisa Ficar muito consciente Da força desse pensamento Da energia Porque agora A gente entende Que nós nos conectamos A pensamentos semelhantes De qualidades semelhantes Como uma Como uma antena De rádio ambulante Sintonizamos Com a rádio Boa Nova Com aquilo de conteúdo Bom, maravilhoso Ou quando a gente Fica numa tristeza Prolongada Infelizmente Se nos tornamos Acessíveis Para pessoas também Tristes E aí a gente O peso Dessa energia E como esse Esse conhecimento Nando Nos faz ficarmos Alerta Cada vez mais Da intensidade E das consequências Dos nossos pensamentos Que a gente achava Antigamente Que estávamos ali Escondidos Atrás do nosso pensamento Cabe a nós A sintonia A gente entrar Naquela frequência De pensamento A gente sabe Que existem frequências Existem Camadas Como você colocou De camadas Também Existem Também Ondas Existem Vamos assim Um oceano Ou rios De pensamentos E a gente precisa Saber se conectar E se nós elevamos Esse nosso pensamento Com Pensar E com agir A prece Por exemplo Ela consegue A gente Nesse momento A gente está Compenetrado A gente consegue Tocar Ou chegar Ou abrir Um canal De comunicação Com Esses pensamentos Maiores Melhores Que vão nos influenciar Bem Se a gente Se nós somos Influenciados Como ela coloca aqui Podemos influenciar É porque A gente tem Um canal aberto Agora Como a gente Está fazendo Essa sintonia Com o que A gente Está fazendo Essa sintonia Com quem A gente está Fazendo Essa sintonia A gente precisa Saber Ter a consciente De que está Fazendo isso Para não Sofrermos Né Tiago E você sabe Que naquele livro Mecanismos da Mediunidade Por exemplo Ele explica Que quando a gente Fala Poxa Eu estou me sentindo Envolvido Me sentindo Que tem alguma coisa Uma ideia Martelana Até algo Realmente emocional Que está preso Em você Uma energia Mental Ou às vezes Pode ser Ter uma Influência espiritual Quando a gente Vai por exemplo Recebe um passe Um tratamento espiritual Nando E vem toda aquela Carga de energia O Espírito do André Luiz Até dá A voltagem Aquele choque Anímico Dito Aquela energia Vem E desprende Descola E faz soltar Às vezes Essa energia Que está grudada Em nós Que está nos atrapalhando Mexendo Exercendo Exercendo Sente no viada Se sente Olha que coisa Que ensinamento Precioso Aquela energia E assim vai Como pediu Jesus Que brilhe A vossa luz Podemos realmente brilhar Externar Seja uma luz bonita Não uma luz escura Mas uma luz pura De amor De bênçãos É o que eu desejo Que eu espero Para todos nós Meu amigo E eu agradeço demais Então gratidão A tudo A todos E a todas E até o próximo Programa Alvorada E aquele Tchau tradicional Diago Para nos despedir Tchau 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 Pessoal Fiquem com Deus Tchau Tchau Alvorada Despertando Com você Alvorada Luz Em nosso Amanhecer Termina aqui Alvorada Com Nando Garcia